Olá, sejam bem-vindos ao curso de Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas docentes segundo Paulo Freire, a formação de professores. Aula de hoje, Águas Subterrâneas. Em ecologia, considera-se Água Subterrânea toda aquela água que ocupa todo o espaço vazio de uma formação geológica ou chamada aquíferos. As águas subterrâneas são formadas pelo excedente das águas da chuva. Nem toda água que está embaixo da terra é considerada como água subterrânea por haver uma distinção daquela que ocupa o lençol freático, que é a chamada água de solo e tem maior interesse para a agronomia e botânica. Um maciço rubrusco ou um lençol argiloso pode servir de leito para as águas subterrâneas, pois permite que ela se acumule e elimine todo o espaço vazio do solo. Em geral, as águas subterrâneas são armazenadas ou em rochas sedimentares, porosas e permeáveis, ou em rochas não porosas, mas fraturadas. Neste último caso, as fraturas geram um efeito físico, similar a das permeabilidade. Um caso menos frequente é o das rochas calcárias, nas quais até mesmo a baixa acidente das águas da chuva é capaz de abrir verdadeiros túneis, por onde flui a água subterrânea. A maior reserva de água doce do mundo se encontra nas geleiras, quase 70%, seguida pela existência do solo, do subsolo, quase 30%, representando esta última, cerca de 90% do total da água doce disponível para o consumo humano. Uma das maiores reservas de água subterrâneas do mundo é o famoso aquífero Guarani, que ocupa o subsolo do nordeste da Argentina, sudoeste e centro-sudoeste do Brasil, noroeste do Uruguai e sudoeste do Paraguai. Aquífero Guarani O aquífero Guarani foi o nome que, em 1996, o geólogo uruguaio Danilo Atom propôs para denominar o imenso aquífero que abrange parte dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e, principalmente, Brasil, ocupando 1.200.000.000 quilômetros quadrados. Na ocasião, ele chegou a ser considerado o maior do mundo. Hoje, é considerado o segundo maior, capaz de abastecer a população brasileira durante 2.500 anos. A maior reserva atualmente conhecida é o aquífero Alter do chão, com o dobro do volume do aquífero Guarani. Estudos mais detalhados concluíram que o aquífero Guarani é menor do que os pesquisadores calculavam e, sobretudo, com o volume e a quantidade de água inferior aos estimados inicialmente. Além disso, é descontínuo, como na região de Ponta Grófano, Paraná, de constituição complexa e heterogêneo. Um dos mais importantes estudos feitos sobre ele, a redescoberta do aquífero Guarani, foi desenvolvido em 2006 pelo geólogo José Luiz Flores Machado, o Serviço Geológico do Brasil. Flores Machado afirmou em seu estudo que o rigor não se trata de um único aquífero, mas de um sistema aquífero. Sendo assim, o certo seria chamá-lo de sistema aquífero Guarani. Geologia do aquífero Guarani O aquífero Guarani consiste principalmente de sedimentos arenosos que, depositados por processos eólicos durante o período Triássico, há aproximadamente 220 milhões de anos, foram retrabalhados pela ação química da água, pela temperatura e pela pressão que se transformaram em uma rocha sedimentar chamada de arenito. Essa rocha é muito porosa e permeável e assim permite a acumulação de água no seu interior. Mais de 90% da área total do aquífero são recobertos de lavas de balso, assaltos. rocha em guínea e de baixa permeabilidade depositado durante o período de crentamentos na fase vulcanismo fissural. O basalto age sobre o aquífero Guarani como arquitardo diminuindo a infiltração da água e dificultando o seu subsequente recarregando mas também o isola na zona mais superficial e porosa do solo evitando a evaporação e evapotranspiração da água nele contida. Embora algumas áreas de ocorrência do aquífero Guarani sejam exploradas há mais de um século ainda falta muito para que ele seja bem conhecido na sua totalidade. A pesquisa e o monitoramento do aquífero para melhorar o gerenciamento de seus recursos são considerados importantes uma vez que o crescimento da população em seu território é relativamente alto aumentando riscos relacionados ao consumo e a poluição. Áreas do aquífero Guarani nos estados brasileiros no Mato Grosso do Sul é de 213.700 quilômetros quadrados no Rio Grande do Sul 157.600 quilômetros quadrados São Paulo 155.800 quilômetros quadrados Paraná 131.300 quilômetros quadrados Goiás 55.000 quilômetros quadrados Minas Gerais 51.300 quilômetros quadrados Santa Catarina 49.200 quilômetros quadrados e Mato Grosso 26.400 quilômetros quadrados Obrigado por assistir Se inscreva no nosso canal Nos vemos na próxima aula e Mato Grosso e Mato Grosso